Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de estreia da nossa série de Fórmula 1 2012 aqui no canal. Eu vou ver se nessas duas primeiras semanas eu trago episódio novo dessa série todos os dias, então pelo menos a gente vai conseguir avançar bastante. E a razão de eu trazer essa série é claro porque esse jogo vai completar 10 anos de lançamento. Já faz tudo isso, por incrível que pareça. Se eu não me engano, ele foi lançado em setembro, acho que foi em setembro de 2012. Esse jogo está disponível não só para PC, mas para Xbox 360 e Playstation 3. Beleza galera, eu estou jogando no PC e obviamente eu queria avisar para vocês que esse vídeo está sendo gravado em 4K, então se vocês quiserem assistir com uma qualidade melhor, vocês já podem, beleza? Muito obrigado pelas curtidas, valeu para a galera que vem compartilhando e para a galera que vem comentando também. Como eu já falei, pode parecer algo simples, mas cada comentário ou curtida ou até mesmo compartilhamento que vocês fazem no vídeo, vocês já ajudam pra caramba o canal. Especialmente porque o meu canal é pequeno, então, enfim, essa ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda e como eu falei, o conteúdo aqui pode ser simples, mas sempre criado aí do fundo do coração para vocês. Então, sem mais alongas, bora começar o nosso modo carreira? Ah, modo carreira... Vamos começar as piores equipes possíveis, a gente podia ir para a Force India, ia ser ótimo, mas eu acho que a gente pode ir para a HRT. Bom, galera, a gente já está na nossa página inicial, onde a gente tem acesso a, enfim, pontuação e coisa do tipo, eu só queria configurar desde já. Pode ser... 25 é o menor que tem, é... Caramba, não tem meio... Nossa, ok, bora 25 mesmo, é. Dificuldade, a gente pode botar o Expert. Manual... Nossa, dificuldade linda, mano, chorei litos agora, mas tudo bem. Assistência nos boxes, cara, acho que eu vou deixar ativado. Nada contra, mais uma vez, galera, cada um tem a sua própria forma de jogar o Fórmula 1, eu estou testando aqui, jogando sem auxílio nenhum mesmo para ver se vai dar certo. Se eu passar muita vergonha, eu posso aumentar um pouquinho da... Alguma controle de tração, algo do tipo, mas por enquanto a gente vai com essa configuração mesmo. Bom, acho que é isso, então vamos lá para o nosso primeiro... Opa, para o nosso primeiro GP. Vamos ver, é isso aqui. Pelo que eu vi, não vai ter chuva. Bom, eu acho que é isso mesmo, eu comecei a exibir um vídeo de nada velho, tá? Então vamos lá, boa corrida para a gente. Como sempre, o meu último setor segue sendo o pior de todos, né? E não estou falando de outros setores, não, o pior de qualquer outro ser humano existente nessa terra. Vamos lá. 33. Ok. Cara, eu só queria ter um cares, cara. Só queria ter um cares aqui para me ajudar. Mano, durante a corrida eu vou estar tostado, né, cara? Porque para usar o TRS é só em pontos específicos, né? Então... A telemetria mostra que a temperatura dos pneus está boa. atrasou, atrasou, atrasou... Sai, pê traga, sai, pê traga. Uú, foi feito. Música Bom, não sei se fui eu que melhorei um pouquinho Ou se foi o setup que realmente ajudou mais Só que, obviamente, a gente está um pouquinho melhor agora Ah, errei Hum, errei Ok, eu sei que não é o melhor cenário do mundo No entanto Eu acho que eu vou voltar para a garagem E, obviamente, vamos lá para a qualificação Que a gente ganha mais uma vez Com o carro que a gente tem Ficar em vigésimo segundo não é tão mal assim Obviamente, poderia ser melhor Definitivamente, mas Vamos lá, gente Vamos para a qualificação A gente pode avançar o tempo Ah, não, acelerar o tempo A gente acelera aqui Bom, galera, o setup que a gente vai utilizar Já que eu mexi nele E aparentemente funcionou um pouquinho É esse aqui, ó Esse setup aqui Pode ser que não funcione tão bem nesse carro Porque esse é o carro mais pereba do jogo Mas, é claro Não custa nada a gente tentar A gente sacrifica bastante A configuração de asa Mas, quem sabe a gente consegue compensar Pela batateza do carro Ainda estou, assim Eu vou ficar chorando litros O fato da gente não ter Eu vou pegar esse pneu Que está um pouquinho mais gasto aqui Um pouquinho menos gasto, na verdade E é isso Eu vou ficar chorando litros Ao fato de eu não ter cares, cara Mas, fazer o que? E, bora lá para a pista Quem sabe a gente consegue um tempo, cara Eu não sei Não boto muita fé, não Vamos ver Bom, vamos lá, então Boa sorte para a gente Vou precisar Definitivamente Boa sorte para a gente O que é isso? É cara, eu só queria fazer um tempo decente, mas se isso vai rolar não Não errei, não, 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 não Ah cara, eu ia tentar a segunda volta Ok, 1.32.2 Aparenta ser um tempo bom, cara Mas, assim, quando o assunto é jogo de Fórmula 1 Vocês sabem que o jogo sempre pode sacanear Então, como é que tá a situação? Vamos acelerar o tempo? Quando tiver faltando uns 10 minutos Aí eu paro o tempo, vamos ver? Quase dá, só pra ver como é que a gente tá progredindo E 10 minutos parou Ok A gente tá em 22º O objetivo era 1.31 Pra gente ficar dentro do objetivo que o jogo tá pedindo Ele tá falando 1 A gente precisaria pelo menos De 1.31.7, cara Credo, mano, vai dar não Sem imaginar a condição Eu vou tentar Pegar um pneu novo Quem sabe a gente pode Opa Quem sabe a gente consegue fazer um tempo melhor Vamos pra pista e volto lançado de novo Nossa, que horrível essa cor Credo Nope Sem condição Não tem jeito, não Ah, cara Saudades que eu nunca tive Como é que tá a nossa situação? 10.9, cara Ah Assim, a gente vai sair definitivamente no Q1, cara Mas a gente conseguiu Eu nem tinha me tocado, cara Que eu tinha batido o tempo Ufa, cara 1.31.084 O tempo que eles Pra gente chegar O objetivo é terminar em 20º Ou, né Acima, no caso 10.9 Até o primeiro Então Ok, cara Deixa eu acelerar o tempo E acabou Vamos ver Yes Muito bom, cara Nossa, cara Foi a conta Cara, foi a conta, meu irmão Nossa Que sofrência Credo, gente Bom, galera A gente vai aqui pra estratégia A gente tem que A gente vai fazer uma parada só Mas a gente vai pro pneu macio Isso Maravilha Então a gente vai pro pneu mais macio Uma parada só A gente pode parar na volta 8, eu acho São 15 voltas Então a gente tem que dar um buffer Decente pro pneu mais Mais meia quento Ah Seria ideal Mas 6 voltas Talvez fosse muito Cara, eu vou na volta 8 Posso me arrepender Com uso de combustível Pode ser normal, eu acho E... Não, acho que é isso A estratégia da corrida tá definida Então bora lá Eu vou com o pneu mais lento Agora, galera Porque naturalmente Vai tá todo mundo mais perto Então pra eu pegar o vácuo de alguém Vai ficar mais fácil Se eu ficar torrando meu pneu rápido Mais rápido agora Porque nada Corrida Eu vou tá literalmente Igual todo mundo Então como eu tô com o carro batata Eu tenho que, é claro Fazer a minha parte Então vamos lá Uma corrida pra gente Bom, galera Vamos lá Quem sabe a gente consegue Ganhar algumas colocações Mandar uns chazãs aqui Mas o resto da corrida Vai ser tentar Administrar, né Tentar Nossa, que largada horrorosa, cara Que maluco do céu Largada horrenda Sério Ah, cara Perdi tempo pra caramba Aqui, era pra estar muito mais colado Nesses caras da frente Ah, gente Não falei a não, mano Meio da reta Os caras se pregando Não mate não Chance de passar o Schmacher Chance de passar o Schmacher Pequena, mas tem Vamos lá Jogo de corpo Lanço normal Segue Os pilotos aí Estão Quando eles tromam em vocês Eles tromam também Então eu tô nem aí, cara Vocês estão vendo como Eles são Esses carros são melhores Do que o nosso, cara Em relação A curvas Né A gente tá com pouquíssima asa O que facilita um pouquinho Às vezes na reta Porque já que a gente não tem motor A gente tem que Tentar compensar de outras formas Mas na parte mais mista Do circuito Aí o pepino fica diferente Uou Ok Quase que eu errei aqui O Schmacher que tinha saído Na pista Agora tá de novo aqui Então é Se eu frear mais tarde Acho que eu consigo Operar com a colocação Exato Consegui Bora Uou Errei Se não me engano Eu tô tipo Três ou quatro segundos Mais lento Por volta Do que os líderes Então por isso que vocês estão vendo Eu irei em Guarajá Eu vou economizar combustível Por enquanto E mais pro final da corrida Eu tento usar uma mistura Mais simples de combustível Pra gente tentar render Um pouquinho melhor Mas por enquanto Eu vou aqui no modo Mili-economy mesmo Modo 1.0 Com o carro condicionado ligado Modo 1.0 Com o carro condicionado ligado Na realidade é esse aqui Pronto Vou economizar mais ainda O TRS vai ser liberado Nessa volta Acho que nessa volta aqui Mas acho que eles só vão poder usar Oficialmente na próxima Acho que a medição Começa a partir Dessa volta Madeira amarela Oh, gosto Gosto A lota ali tá entre alguém Aqui na frente Mas Os caras estavam tão na frente Que mesmo batendo entre eles Eu não cheguei nem perto Vocês podiam aposentar Vocês podiam Abandonar Ia ser lindo É Eu não cheguei nem perto Eu não cheguei nem perto Eu não cheguei nem perto A CIDADE NO BRASIL É, agora deu ruim, agora deu ruim mesmo Bom, mantive na linha aqui, ele não tentou porque eu não quis Toda hora que eu fico coletando o grama ali não ajuda nem um pouco a situação, mas... Eu não tenho muita asa, então eu tenho que tentar usar o máximo de pista que eu posso Saudades de ter Kers no carro, cara Acho que eles ainda chamavam de Kers, né? Depois de um tempo passou a ser chamado de ERS, no caso, né? Cara, só falta os caras não terem, só falta essa equipe aqui não ter ERS, cara Eu vou literalmente chorar lá a temporada inteira no ouvido de vocês Se soubesse o carro ia ser tão batata assim Opa, dá um vácuo aí vacilão Ih, agora não vai, não Não vai ter como eu preparar essa colocação aí nem a pau Nope A não ser que eu tente ficar no vácuo dele e freio de forma mais tardia Mas acho que vai ser difícil É, vai ser difícil Nope, melhor nem tentar Nope É, questão de tempo, né, galera? Tentando tirar leite de pedra aqui, mas... Chega uma hora que o limite acaba sendo esgotado Não tem nem motor, então... Nem se eu não tivesse economizado combustível Pra mais tarde Diferença de rendimento Uou, ok Errei aqui, mas fazer o que? Vamos lá A gente tem mais uma volta aí, né, antes de parar Ah, errei Nossa, cara Eu choro com esses erros, mano Eles colaboram demais pros caras me ultrapassarem Vamos lá Vamos lá Mais uma voltinha Quem sabe a gente consegue alguma coisa Nossa, vem o Vettel e o Grogan Ô, Vettel Faz isso não, mano O Vettel ainda bateu em mim, cara Miserável Sorte de não ter furado o pneu Sempre tem um não cego, né, maluco Crendo, cara Sempre vem o Joseph Saussage, cara Miserável Se inscreva no canal. A gente vai parar agora e o que eu temia provavelmente vai acontecer. O jogo, ele vai... Vamos ver quem feria mais tarde? Vamos ver quem feria mais tarde? Vamos ver? Sou eu, vacinal. O que eu temia vai acontecer, cara. A gente vai chegar nos boxes e vai estar todo mundo muito perto um do outro. E... Nossa, a equipe vai ser mais lenta pra trocar os pneus e a equipe dos caras vai ser mais rápida. Eu vou ter que esperar todo mundo. Terminar de fazer a parada deles pra eu poder sair, né? Pra ser de forma segura. Vai ser triste, mas fazer o quê? Olha como é que os caras tinham diferença, cara. Olha que ridículo. Que ridículo. O cara tava lá atrás, mano. Ah, já era. Vai acontecer exatamente o que eu falei. A gente tinha uma chance de marcar ponto, mas... Vai avacalhar pra gente. Marca o que eu tô falando. Foi. Libera a gente, tá vendo? Não tinha ninguém vindo. Agora foi. A gente perdeu a colocação pro mal do nada. Nossa. Bizarro. Bom, mistura rica. Quanto combustível a gente tem? Cinco voltas, é. Isso aí. Vamos lá. Tentar torrar o máximo que a gente pode de combustível aqui. Sem errar, é claro, né? De preferência. Nossa, cara. Aqui é um... Mais sem noção ali atrás. Putz. O pneu não tá aquecido ainda, né? Eu não posso ficar correndo. Fico tão doido. Errei de novo. Errei de novo. Cara, tá difícil hoje, hein? Nossa senhora, mano. Tá difícil. Sem maldade, tá difícil hoje. Vai, pneu. Esquenta, por favor. Nossa, o companheiro de equipe nem parou ainda, cara. Agora sim, parando. Nossa, olha a galera saindo da nossa frente, cara. Essa é a parte... Uh, não, Raiko. Não faz isso, não, mano. Uh, Raiko. Não faz isso, não, vacilão. Não faz isso, não, vacilão. A gente tava muito lento, cara. Como eu falei, a gente tava 3, 4 segundos mais lento que os líderes da corrida, então... O pessoal que ficou na pista pra fazer mais uma volta, cara, eles acabaram tendo vontade. Afinal, né? De cara pro vento, sem ninguém recebando eles. Mathe, Marino, né? Sim. Okay. Nice. Essa é a parte triste, não tem mais ninguém pra parar nos boxes Então, fazer o que? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? Consigo, demorou Bora, vamo lá A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? A Ferrari ultrapassando, será que consigo recuperar a colocação? Se inscreva no canal. Bom, eu pude me defender uma vez aqui, né, então, posso mover o traçado de uma vez, então, tentando me defender da melhor forma que eu posso. Cara, eu tenho que parar de ficar errando nesta curva, cara, toda vez. Não, Ferrari, sai, bate não. Tô usando tudo de performance extra que eu posso aqui, cara, em relação ao combustível, né? Mas, o carro ainda segue, será batado sempre, mas, enfim, vamos ver. Não, Ferrari, sai, bate não. Não, Ferrari, sai, bate não. Não, Ferrari, sai, bate não. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.